O que é que você fala, sou eu já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora galerinha, vambora falar sobre o empresário do Vidialba ter rechaçado o Del Valle Falou sim, o jogador que era o Cruzeiro, né? Ontem a gente ia trazer uma informação nova aqui pra vocês Porque o presidente do Argentino Júniors, que é o dono aí do passo do Lucas Vidialba Tinha falado, ah, tem agora uma proposta aí, né? A gente não sabe o que vai fazer, não tá fechado com o Cruzeiro ainda E a gente quer ir o melhor pro clube, né? Até porque, velho, jogador do clube, eles querem o melhor valor, né? Mas assim, o Vidialba quer o Cruzeiro, igual eu tinha falado no vídeo de ontem Ele tinha que ter olhado isso também com mais carinho, né? Ah, vamos dizer, o Cruzeiro tá na negociação Aí você tem que olhar o que o jogador quer Porque já tem um acordo verbal fechado E aí você quebrar um acordo verbal, quebra confiança pra caramba E aí nas próximas negociações suas, né? Você vai perder trem pra caramba Você não vai ser negociado da mesma forma, seja com qualquer time Não é Cruzeiro e Argentino Júniors Ah, você quebrou o acordo que tinha comigo, né? Mas Cruzeiro, é Cruzeiro não Mas o Argentino Júniors com qualquer time que ele for negociar Qualquer jogador vai parar e vai ser pesado isso aí, né? Na balança, né? Então, tipo assim, ó, enquanto não assinar, não tem nada E o Cruzeiro, por isso, ele tá sendo cauteloso, né? E eu falei ontem pra vocês O cara, né? Ele tá aí, ele tá querendo vir Ele é muito bom jogador E isso tem que ser levado em consideração Até porque o cara quer vir pro Cruzeiro Ele gostou do projeto, ele gostou aí do Do Larcamon, né? E ele gostou aí da ideia de jogar No maior de Minas, né? Então, assim, galera Antes de continuarmos aqui Eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Sobre o Vidalba, né? Então, galera Vambora aí falar sobre o mercado da bola Por que, meus brothers? O zagueiro Lucas Vidalba Do Argentino Júniors Está decidido a jogar no Cruzeiro O empresário Lucas Labade Santiago Disse que o atleta de 29 anos Não se interessou pela oferta Do Independiente Del Valle do Equador Apesar de o presidente do clube argentino Cristiano Malaspina Deixar a possibilidade aberta E em conversa com a reportagem De No Ataque Na noite desta sexta-feira Dia 2 de fevereiro Santiago afirmou Que a decisão de Vidalba É ir pro Cruzeiro E que não há nada Que possa impedir a negociação Então, a gente destacou Que o argentino Júniors Deve sacramentar o negócio Pois já existe um acordo verbal Com o Cruzeiro E isso ocorrerá mesmo Após a proposta do Independiente Del Valle Embora financeiramente boa O Vidalba Quero atuar no Brasil, né? E assim, galera O Lucas Labado Sutiá Que é o empresário do Vidalba Falou o seguinte Sim, era uma proposta Muito interessante Economicamente bastante forte Mas o futebol brasileiro É de um nível técnico Que nem sempre aparece oportunidades Como uma equipe tão grande Como o Cruzeiro Nem sei se foi o que disse Antes deste, mano Esse respeito, né? Esse carinho É legal demais, né? E em 20 de janeiro No Ataque já havia informado Que o desejo do argentino Era ir pro Cruzeiro Ou a uma liga do exterior A proposta da Celeste Inclusive Sempre foi a favorita Do atleta também Procurada por raça Assim, da Argentina Del Valle, do Equador E Colo Colo do Chile E o Lucas Labado Santiago ainda confirmou Que Vidalba Será emprestada a Raposo Por um ano Com opção de compra E o empresário Acredita que a transferência Atenderá a Cruzeiro Argentino Júniors E jogador Que deve desembarcar Em Belo Horizonte Na segunda-feira Dia 4 de fevereiro E segundo ele As equipes Estão em fase De troca de documentos E no Instagram E o 2021 Vidalba Acumula 127 jogos 5 gols e 5 assistências Lembrando que ele é zagueiro E o atleta também Defendeu independente Da Argentina Atlético Tucumã Huracan Em Aldo Ziv No País Natal Além de atuar como zagueiro Vidalba pode eventualmente Exercer a função Do lateral esquerdo E uma curiosidade É a estatura de 1,77 Abaixo das principais Defesas centrais Do Cruzeiro Que é o Zé Evaldo Tem 1,85 O Nérez 1,90 E o João Marcelo 1,89 Mas o Vidalba Hoje ele faria O que faz o Marlon Beleza? Tipo, hoje o Marlon Tá jogando como Terceiro homem da defesa Nessa escalação Na formação Do Larcamon E o Vidalba Viria pra fazer essa aí E aí você joga o Marlon Lá pra frente Ou você Saca ele, né? O que eu acho Que é difícil Porque ele é muito bom O Cruzeiro pagará 400 mil dólares Que é 2 milhões de reais Pelo empréstimo de um ano O Divide Alba E se quiser permanecer Em definitivo com o atleta Terá que investir Mais 800 mil dólares Que seria 4 milhões No fim de 2024, né? A eventual chegada De Vidalba a toca Seria facilitada Pela presença De mais argentinos no time Como o volante Lucas Romero O atacante Juan Jim Nino E o técnico Nicolas Larcamon Outro estrangeiro É o lateral direito colombiano Elibelton Palacios E claro Eu tô confiante Eu acho que vai dar certo E velho Igual a gente falou ontem No vídeo, né? Falando Ah, tem mais concorrente Mas tem que ver a vontade Do jogador E ele que é o Cruzeiro Igual disso Seu empresário Então vai dar certo Então galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito Aqui no canal Se inscreve Ative o sininho Compartilha o vídeo Com os seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí 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 Obrigado.